Boa tarde, pessoal, mano, mano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo, muitos para vocês, anteriormente, é um conteúdo longo, né? A era de vagas, a gente tem contato ao assalto, tem sim, tem contato, sim, mas ele fica um pouco sobrecarregado para vocês, às vezes a gente deixa de falar muita coisa importante, então assim, a gente vai, foi dividido, mas a gente já teve duas aulas, a terceira aula, e provavelmente uma quarta aula, porque ele aconteceu bastante longo, são 15 anos de governo, né, da era de vagas, no qual são muitos acontecimentos que precisam realmente resumir o Estado, de uma forma que vocês compreendam a melhor. Então, gente, nós vamos lá no passado, nós falamos sobre o quê? Sobre o governo de vagas, né? O governo de vagas, como eu disse para vocês, lá na teve de provisório. Na verdade, quando o governo chegou ao poder, primeiramente, ele chegou de forma, através de queijo, um golpe, né? Como eu disse para vocês, ele fez uma revolução de crita. Na verdade, qualquer livro que você for estudar, o conteúdo sobre a revolução de crita, você vai ver que os atores, eles sempre discordam da ideia de uma revolução, e na verdade, a folha é uma revolução, um golpe. O que é um golpe? No Brasil, o Brasil já passou por um processo de golpes, e o golpe é quando vai contra a constituição, né, entendeu? Por exemplo, e elas agiram por certo. Foi golpe? Não, não foi golpe. Pode ter sido arquitetada, ativado no frate, em um meio político, entre o deputado e tudo, mas não foi golpe, não foi golpe. Por que não foi golpe? Porque, de repente, ela agiu contra o que está na constituição, que a justificada das fiscais está aí, que está assim. Então, assim, a gente sabe que o golpe acontece quando ele vai contra o que está na constituição. Então, Vargas, ele chegou no poder em 30, né, através do golpe, né, que ele chega e não ganhou eleição, como eu disse para vocês na aula passada, quem ganhou eleição foi Júlio Prestes. Só que ele não chegou nem a subir, porque houve todo aquele movimento no tumbado, porque o vice dele foi assassinado lá em João Pessoa, na Pará, ele foi assassinado. A gente não teve qualquer tipo de política da época, mas é claro que o grupo que apoiava Vargas e Vargas, ele impulsou esse assassinato de João Pessoa como motivo para insuflar a população contra a aposta de Olímpico Prestes, sendo que eles organizaram um golpe, né, e tomaram o poder antes mesmo, e tomaram a lenda de loja do Luiz, né, de um lugar que a gente não é assim, tomaram o poder, depuseram o loja do Luiz e assumiram o poder. Quando assumiram o poder, ele prometeu o que seria o que? De forma pra visão, que seria o governo na visão. Mas governo deste, que depurou o que? 4 anos, então não foi pra visão. Então, vai fazer o governo de 1930 até 1934 e forma, segundo o erro do episódio, ou seja, também inconstitucional, porque até então ele confirmava o trabalho de decretos. Não havia uma Constituição, ele simplesmente aboliu a Constituição de 1891, que foi apreendida a Primeira República, né, assim que não me trazia, mas a Primeira República e passou a colocar o trabalho de decretos. como eu digo pra vocês, ele passou a colocar interpretores, né, de tradurais, nos governos de Estado, ou seja, colocou pessoas na confiança dele. E ele fez isso também com São Paulo, né, São Paulo, como interpretou, inclusive um tenente, ligava os militares, mas também em São Paulo. Foi uma da população que acertou esse tenente e se uniu, e fez um movimento que iniciou, né, liderou um movimento que foi a Revolução Multiforcionalista, que nós falamos no passado, que eles lutaram, foi basicamente uma guerra civil mesmo, contra a indicação do tenente, mesmo que parte de decretos volta do tenente, logo, no independente do civil, a população continuou e a Revolução Multiforcionalista ocorreu. É claro que ela perdeu, não foi vitoriosa, mas ela deixou uma marca importante. Por quê? Com a Revolução Multiforcionalista, mesmo perdendo, né, porque não teve apoio dos Estados que eles esperaram, não teve apoio maduros, mesmo com uma Revolução Multiforcionalista, não ser vitórias, né, eles conseguiram, que pagas, é convocar-se eleições para uma Assembleia Legislativa e que lá elaborasse uma nova Constituição para o Brasil. Certa Constituição foi elaborada, né, e foi provocada no ano de 1934. Foi, na verdade, a segunda Constituição da República, mas a terceira do Brasil, que a primeira foi em 1824, né, ainda durante o governo de Torpedo I, em 1891, a Constituição, primeira declarada da República, e em 1934, a Constituição que foi instituída por Jornal do Arras. Então, com a Constituição em 1824, pessoal, muita coisa mudou. Melhorou, sim, houve muitas melhoras, melhorias, principalmente na questão do voto secreto. Ou seja, com o voto sendo secreto, abriu controle, mas as pessoas teriam mais chance de escolher seus representantes e seriam como uma proposta. Então, o voto secreto, as eleições que nasceram sempre foi o meio do voto secreto. Também, as mulheres adquiriram o direito de votar, em 1934. Já em 1922, Berta Luz, tem até um texto chamado Berta Luz, que foi uma feminista, muito importante da história do Brasil, que liderou o movimento em prol do voto feminino, certo? Ela veio apresentar o Brasil nos Estados Unidos, ela representou o Brasil e o Europa, como uma grande guerreira que lutou a favor do voto feminino. Então, ela lutou assim, como uma mulher que se destacou muito na política brasileira. E, em 1922, ela conseguiu, mas, justamente, é claro, que o voto de mulher sempre era a principal, ela era a principal líder do governo feminino do Brasil. Agora, adiando nesta Constituição de 1934, os analfabetos vendidos, e os analfabetos vendidos, e os analfabetos, e os analfabetos, e os analfabetos do Exército, não poderiam votar, continuaram sem votar. Mas, mesmo assim, houve um avanço, principalmente, a partir de agora, as pessoas têm direito de votar com a sercrédia, e também foi criada a justiça eleitoral. Muito importante, até então, não havia um órgão fiscalizador que organizasse as eleições, e a partir da Constituição de 1934 passou a exigir a justiça eleitoral. Certo? Então, a gente vai na continuidade, você vai ver também que, com a Constituição de 1934, os direitos de trabalho também, eles foram instituídos, várias, a marca do Vagas, como presidente, foi principalmente, na questão dos trabalhadores. Mas, é claro, a gente não conseguiu o cara deixar bem claro. Já tudo o Vagas, ele foi também o indicador, certo? Todos os direitos de trabalho, isso que foram criticados, durante o governo Vagas, por um lado, ele estava direito, por outro, o controlado trabalhador. então, sim, ele dá para o trabalho do trabalhador, mas faz uma capacidade de investigar, que é uma capacidade utilizada, para sempre, quando a oriá, o nome dele, aquele dado que é direito, mas ele foi no lado do trabalhador, que era para a vida das greves. Então, assim, ele instituiu o salário do mundo, que até então, não havia salário do mundo, ele também concedeu a jornada de oito horas, que era para o mundo, desde o ano de 1917, até a grande greve nacional que ocorreu, no ano de 1917, que se iniciou em São Paulo, e se explodiu em outros estados brasileiros, que era o sonho dos trabalhadores, realmente, quando as pessoas, os objetivos da greve, era justamente a redução da caporal, para oito horas, e para as que se deu, após a Constituição, que foi vinculada. Outra coisa, proibição do trabalho do menino de carros de anos, férias remuneradas, indemnização, e na demissão do carro, da demissão, seja o chacalado, de identização do trabalhador, ele também incentivou, muito a questão do nacionalismo econômico, ou seja, priorizado que a nacional, passou, realmente, a defender, que era nacional, a questão da, por exemplo, da pedra do petróleo, a questão também, da fundação de usinas, da criação de usinas siderúrgicas, uma de volta retonda, e a questão da valor doce, que também, uma empresa, muito importante no Brasil, que depois foi vendida durante o governo FHC, que foi privatizada, mas, muito importante no Brasil, a administração de Minerva e Fé, e, também, a questão da Constituição, estabelecia, uma coisa que veio contra, todas as mudanças que ocorreram, que foi, por exemplo, a parte que a Constituição tem privado, gente, o primeiro presidente, o primeiro presidente, veja se é uma convivada, ele articulou, ele sempre articulava, para ficar no poder, ele, ele, ela não, quer dizer, a Constituição foi elaborada, foi aprovada, mas, ele deixou uma prece lá, para continuar no poder, que o primeiro presidente, eleito, após a Constituição, serviu de forma indireta, ou seja, ele, ele, fez de uma forma, para que ele, continuasse no poder, o que é uma eleição indireta, a eleição indireta, a gente, como você, o povo não vota, quem vota, é só os nossos representantes, por exemplo, o Congresso Nacional, quem é o Congresso Nacional? Senadores, deputados federais, então, quem é que vai eleger o presidente? O presidente será ele, somente, os nossos representantes, o povo não vota, então, se for vários, ele, ele vai, na verdade, uma jogada política, porque ele sabia, que ele tinha uma eleição, quem iria votar contra ele? Então, claro, não é isso, não é isso, partiu da posição, que era praticamente, para ele, para ele já atuar, então, ele venceu, novamente, as eleições, quer dizer, venceu, não, porque ele chegou ao poder, atrás do povo, então, diante dessa nova Constituição, Fábio, ele tem uma necessidade do poder, então, na época, inclusive, foram feitas charges, eu gosto desse momento, que na verdade, houve um danço do presidente, quer dizer, ele mesmo entregou, a faixa da inicial da lei, ou seja, o período, a faixa que estamos usando, enquanto colocam na frente dele, porque a eleição foi de forma indireta, então, isso é uma jogada muito, espéria, por parte dele. então, nesse período, nesse período, que o Brasil iniciou a governar Brasil, entre os anos de 30, que, quando foi, quando ele chegou dentro do povo do Estado, e, até para aí, assim, foi um período conturbado, gente, o Brasil, o mundo, como um todo, nós vivemos uma guerra mundial, não é? O Brasil, assim como os outros países, que estavam em período, pôs crise de 29, ou seja, a maior crise econômica que joga o Brasil na história dos Estados Unidos, que foi o prédio da Constituição de Nova Iorque, só que foi o Brasil no mês passado. Então, assim, com a crise, o Brasil, várias associações do Brasil, justamente no período 1930, ou seja, até 33, os efeitos da crise no mundo, elas eram sentidos, e no Brasil ficou diferente. Então, foi um momento conturbado na política brasileira, onde surgiram grupos divergentes. Então, surgiram grupos com ideologias diferentes, que passavam a combater um com o outro, no caso, o movimento integralista e a ameaça nacional negatadora, que foi o integralismo e o aliancismo. Essas duas vertentes, que eram contrárias, que defendiam uma ideologia totalmente uma vez para a outra, o integralismo era, quase era o fascismo de Mussolini, e o aliancismo era um grupo liderado pelos economistas. Então, a gente vai ver aí, durante esses anos, os 15 anos do movimento privado, a gente vai ver essas duas vertentes, essas duas correntes ideológicas disputando no Brasil. Então, foi um período baixante conturbado. A gente vê aqui o símbolo do integralismo e o grito de guerra deles, assim como o rito usava, usava o seu grupo de guerra, o Dulce, no caso, o Mussolini, lá na Itália, usava também o seu grupo de guerra. No Brasil, não é um movimento fascista, mas também o tipo de guerra que era na rua, certo? E lá, nós temos o símbolo do aliancismo, tem uma ponta fechada lá, participando com a resistência, participando a união do povo, em pó de queijo, pão, até a liberdade. O que é isso? O pão alimenta a população, a população que nos foi dos mais assassinatos, até a reforma agrária, e liberdade de expressão. Então, eram dois movimentos homagônicos. Então, o integralismo, a gente vai ver aqui, pessoal, o integralismo, o integralismo no Brasil, que foi uma ideologia que foi literada pelo, por um cara chamado, é, Plínio Salgado. Ele era um escritório. Plínio Salgado, ele defendia o governo autoritário, ele defendia o governo forte, que, sim, tudo ele, seria um governo que queria controlar, que, digamos assim, de certa forma, organizar o Brasil, não tem aula, por exemplo. Era um governo que, como ele se visitava, não tem aula, é o Brasil. Então, Plínio Salgado, ele fundou a AIP, ação integrática brasileira, no ano de 1922, já, nessas ideias aqui no Brasil, certo? Então, assim, foi um movimento que, ele, ele atuou baseado na ideologia fascista. Até o período do acertamento deles, eram os camisas verdes, enquanto que na Itália, os camisas deles, né, que eram os centricos de Mussolini, aqui no Brasil, a AIP, eles vestiam camisas verdes, a parte dele, e eles faziam, realmente, um movimento em prol, justamente, também, um governo autoritário, um governo, segundo eles, que mantém a auto e o prazer. Porque, a simpatia de muita gente, simpatia de empresários, a gente sabe que esse grupo, quando tem, para a questão da ordem, a questão de, de, de privilégio, privilégio, geralmente, as classes mais altas, essa é muita coisa, se produziam empresários, na maior parte dos empresários brasileiros, em parcela médica, pela população brasileira, e, também, a alta parte da igreja, das igrejas, do movimento anatômico, uma das igrejas que passavam a pegar, também, valeu, assim, a igreja, a santidade brasileira. O lema deles, elas são Deus, Padre e Família, certo? Combate o comunismo, com a linha de fé, o país de comunismo, não perseguiu o comunismo, por isso que eles eram todo um aleacismo, pregava um nacionalismo extremo, que o país deveria estar acima do indivíduo, um Estado centralizado e forte, ou seja, uma figura de um líder forte, e uma disciplina aqui dentro da sociedade, além de chegar ao poder do chefe, dar um poder forte ao chefe, uma figura que se incluiu, ele se incluiu, o ordem na casa, certo? Muito baseado no fascismo lá, no italiano. O integralismo, já está lá, e mais um fim de salgado, certo? Os integralistas, eles eram submetidos a uma rígida disciplina, ou seja, eram pessoas que defendiam realmente uma centralização política e uma organização hierárquica muito forte, muito forte, no qual a população deveria seguir, rígidamente, obedecer a palavra da ordem, que era co-obedecer, certo? Disciplina. Você observa isso também, vou ver lá em Rita, na Alemanha, você observa muito isso também, lá na Itália, a disciplina, e também não somente os governos considerados de direito, também os governos considerados de esquerda, como é o caso, por exemplo, na Coreia do Lodge, a disciplina, você observa que os movimentos, inclusive, patrióticos, lá as pessoas seguem uma disciplina rígida. Então, geralmente, quando a gente está no Brasil, não importa se é de esquerda, se é de direita, ditadura, eles, o governo é forte, é centralizado na figura de um líder, e a população tem que ter disciplina, certo? Disciplina. E o grito deles era o eco em tupi, que significa você é meu parente, é uma linguagem do tupi, que significa você é meu parente. Já vamos lá, ali, enquanto que o integralismo defendia o governo, o nacionalismo exato da cara, o governo exato do líder, a questão da disciplina, a origência, de governo exato, enquanto que eles defendiam essa postura, os aliancistas, eles não, eles já eram chamados, na verdade, de revolucionários, para muito, né? Os aliancistas, eles defendiam, por exemplo, em primeiro lugar, a questão de defender o que é nacional, o que é no Brasil, qual é em primeiro lugar. Eles eram totalmente pagados a tênis externa brasileira, porque o que é o Brasil, ele apagasse a sua tênis externa de governos anteriormente, eles achavam que não era complicado, era uma das empresas dele não pagar a tênis externa. Outra coisa, ele defendia reforma agrária. Gente, essa palavra reforma agrária, ela sempre chegou e causou medo, principalmente, nos Estados Unidos Mundiales, da terra que não tem, ou seja, distribuiu terra para a sua polência. Isso aí sempre foi visto como perigoso no Brasil. E, geralmente, quem defendia a reforma agrária, era considerado como visto. geralmente, os governantes que defendiam a reforma agrária, era considerado comunista. Então, o aliancismo, pessoal, as ideias deles eram ideias generais, justamente, por líderes comunistas. Foram os comunistas que fundaram o Partido, fundaram a guerra da Pátria, não. O grupo, o aliancismo, o aliancismo, o aliancismo, foi fundado por Luiz Carlos Prestes, que é o presidente do Partido Comunista do Brasil, e ela foi fundada somente no ano de 1935 mesmo. Certo? Mas, a importância de lembrar, que é liderada por comunistas. Certo? Quando que Príncipe Sacrado liderava o integralismo, que defendia o governo centralizado, o aliancismo defendia o comunismo. Certo? Então, o problema, vamos continuar com o aliancismo. O seu crescimento é declarado, gente, durante o governo Vargas, todo o aliancismo, ele defendia a reforma agrária, ele defendia o não pagamento da defesa externa, ele é um movimento comunista, liderado por comunistas, declarado sobre esse nível, durante o governo Vargas. E aí, você vai perceber que, o fato que vai acontecer, liderado pelos aliancistas, pelo grupo, que era o liderado pelos comunistas, chamado de Intentor Comunista, que foi uma tentativa de derrubar o governo Vargas do poder. Veja só, Luiz Carlos Prédios, ele lançou um manifesto dizendo que era necessário derrubar, uma ideia de derrubar o governo Vargas, no governo Brasil. Então, inclusive, ele foi viajar para Moscou, se encontrou, líderes comunistas na Moscou, e por conta do que, é claro, e por ser líder comunista, ele foi perseguido no Brasil. Lá, ele iniciou a governança, ele também era um ativista, comunista, que apesar de ser nacionalista, ser da Alemanha, ser ex-presidente judia, ela também era um comunista, e ela veio para o Brasil, com eles, apaixonado, terminaram, liderando o movimento aqui no Brasil. A Intentora Comunista, gente, aconteceu no ano de 1935, 1935, e foi uma tentativa de derrubar o governo Vargas, mas Luiz Carlos Prédios, nesse momento, ele não concordou, ele não estava concordando com esse movimento, foi combinou, mas todos líderes comunistas do Rio Grande do Norte, fizeram o movimento, sem combinar com ele, e o Engenho não foi fracassado. Certo? Então, assim, pessoal, nós vamos falar, até aqui, a gente, para não ficar um lado muito extenso, a gente vai deixar para a próxima aula, a gente vai falar do estirado novo, como foi que Vargas se finalizar o conteúdo. São quatro aulas desse conteúdo, porque realmente ele é grande. Então, na próxima aula, a gente continua, tá certo? Na próxima aula, a gente continua, e desejo vontade de todos, e vão estudando, pessoal, e qualquer coisa, tira o link lá no meu lado.